Bom, vocês já viram que hoje tem a Rume-se comigo, tinha tempo que eu não gravava, eu vou ali almoçar rapidinho no shopping Quis fazer um look usando a minha paleta Make B Natural and More, que tem tempo que eu não usava, tava com muita saudade Eu espero muito que vocês gostem Vamos ver este look então Vou começar com o BT Lavander da Bruna Tavares Que eu tenho falado que vai ser a última vez que eu uso, né? Mas sempre tem um restinho a mais aqui, gente E a minha satisfação quando eu consigo acabar com o produto Nossa, felicidade, que eu posso comprar outra coisa pra testar pra vocês, né? Gente, falando nisso, sabe o que eu tava pensando em fazer? Uma comunidade, ah, apoia o canal Aquele negócio de membros que pagam valorzinho ali, risório, por mês, né? Pra ter membros, que aí eu vou fazer lives pra membros Mostrar coisas do meu dia a dia, que muitas vezes eu não tenho tempo de gravar, às vezes, pra passar aqui Mas tendo o membros, né? Eu consigo me organizar pra gravar mais coisa Gravar coisa ali do meu dia a dia mesmo, que não é interesse de todo mundo também Então às vezes eu posto ali nos shorts Mas tem pouca visualização, porque nem todo mundo tá afim de saber coisas sobre o meu dia a dia Mas tem pessoas que querem saber Então, tô pensando em criar Eu acho que já tem aqui como pagar, eu acho Só eu tenho que ver como é que funciona pra falar pra vocês E pra definir um valor e tal Quem tem interesse, me conta aí Se alguém tiver interesse Aí vão ser Conteúdos mais exclusivos, né? Coisas mais próximas a mim e tal Ó, tô usando essa máscara invisível aqui, ó Instant Crush Avon Color Trend Eu ia gravar um testando, mas resolvi fazer Arrume isso comigo, porque eu tô com muita saudade de usar essa paleta da Make B É natural and more É natural, é Natural and more Tudo bem que eu vou no almocinho ali no shopping, né? Tô com o meu skincare feito Aí coloquei esse BT Eye Cream da linha Cherry Blossom da Bruna Tavares Vou usar agora o BT Serum Peony da Bruna Tavares também Vai ser aquela make que eu tô É... Amando fazer Pele assim leve Mas hoje vai ter um bolinho Um pouquinho mais elaborado Vou usar de corretivo Under Eye Corrector RK by Kiss Tem tempo que eu não uso Minha cor é a 30 Esse aqui tá bem um tom de camuflar Tá vendo? Agora que eu tô bem bronzeada Ele vai dar uma leve iluminada Mas fora do verão Ele é certinho a minha cor, o tom ali da minha pele Pra camuflar Passar aqui, que eu não costumo passar Porque eu tenho que fazer o bolso Então tá escurinho aqui E aqui tem uns avermelhadinhos Não sei porquê Vou esperar absorver um pouquinho Enquanto isso Eu vou passar um bronzer De bronzer eu vou usar um que tava aqui bem muito tempo sem usar Que eu amo Que é o Bronze Splendor da Eudora Eu sei que ele saiu de linha, gente Desculpa Mas eu queria mostrar aqui De repente quem tem aí, né Se inspirar, pegar De repente tá esquecidinho Ele é um bronze Que ele é muito, muito fininho Foi um dos primeiros bronzers que eu tive Se não foi o primeiro Ah não, o primeiro que eu tive Foi um da Avon Muito, muito antigo Que era marmorizado Que eu nem sabia que aquilo era um bronze Eu usava como um pó finalizador no rosto todo Ele é muito, muito fininho esse bronze Um tom bem clarinho Pra mim agora que tô bronzeada Talvez ele nem vá Ó Nem vá aparecer Só esse leve brilhinho dourado dele Aí ele dá só uma iluminada na pele Uma leve aquecida Ah eu amei Porque ficou bem sutil Eu queria algo bem sutil Que me desse Só esse aspecto de Mais bronzeadinha Que fica com aspecto mais saudável E mais natural também Eu queria algo bem natural E o brilho dele é muito, muito, muito discreto Muito leve Bem legal, né? Quem tem, gente? Ai, é uma paixão Eu sei que teve gente Que comprou por causa das minhas resenhas Muito, muito antiga desse produto Lá quando eu comecei o canal Vou também preencher um pouquinho Minha sobrancelha Com o minoxidil Minha sobrancelha está realmente assim Do jeito que eu gostaria Claro que se fosse um pouquinho mais grosso Os pelos Eu queria Eu preferiria Mais pelos Eu queria ter mais pelos Mas melhorou muito Vou usar essa Duos de sombra da Vult Na cor número 2 Que tem um tom Bem neutrinho aqui Pra frio, né? E são dois tons O mais intenso Eu tenho usado só o claro Que eu tô nessa pegada Da sobrancelha Um pouco menos marcadinha Eu só preencho, na verdade Que meu pelo é muito fino Se meu pelo fosse um pouco mais denso Eu acho que eu não preencheria Hoje em dia Mais denso E uma sobrancelha mais grossa Eu queria que ela viesse mais aqui, ó Aqui embaixo Que ela fosse mais grossa aqui Nesse finalzinho dela E mais curta Mas ela era mais curta Mas eu fiz uma micro Tenho arrependimento danado Eu venho até muito aqui E não sai essa micro Se eu quisesse Se eu não quisesse que saísse Sairia Né? Esse pincel que eu tô usando É do kit da Quentis Berenice De Minis Eu gosto muito dele Mas eu gosto muito De um da Macrylan Que eu usei muitos anos também Esse aqui eu uso Acho que é porque É menorzinho É talvez um pouco mais escura Do que eu gostaria Mas depois eu passo um pouquinho De pó solto E resolve Vou dar acabamento aqui No corretivo Com esse pincelzinho Miss Friend Que é o B03 Que é um pincel Kabuki Bem cheinho Tá vendo? Essa cor tá iluminando Agora que eu tô bem bronzeada Esse tipo de pincel Ele dá acabamento maravilhoso Pra mim Sem tirar a cobertura Porque a esponja Dá um acabamento lindíssimo Mas pra mim Que tem muita pigmentação A esponja tira muito produto Aí tira muito da cobertura Então não dá muito certo pra mim Quem não tem pigmentação Fica ótimo usar a esponja Às vezes eu venho com a esponja Quando eu sinto Que eu não preciso De muita cobertura Ultimamente eu acho Que minha olheira Diminuiu muito a pigmentação Eu acho que é o produto Que eu tô usando Eu vou fazer resenha Dos skincares Que eu tô usando Há muito tempo Aqueles lá Estilal Se cheio Fiquem ligados aí Porque alguns já acabaram Então eu já tenho uma Opinião formada Pra dizer Vamos selar Vou selar Abaixo dos olhos Com esse pó Invisible Glam Da Eudora Que eu relembrei dele Esses dias na live Olha como que ele tá usado Gente Eu tenho muito pó Esse pó é incrível Apesar de ser compacto Incrível Deixa eu tirar o excesso Aqui com a minha esponjinha Manga Que eu amo Essa esponja Esponja boa Boa e barata Esse pó da Eudora Infelizmente Saiu de linha Eu não entendo como que os bons produtos Saem de linha Esse produto saiu de linha Só que tem um Parecidíssimo com essa Tampinha aqui Com um nome Um outro nome Que talvez seja o mesmo Eu não posso garantir Que eu não testei Mas esse aqui é um achado Esse pó Bem maravilhoso Ele sela muito bem Ele é finíssimo, gente Mas é muito fino Quer ver? Eu vou fazer aqui um swatch Olha isso aqui Olha isso aqui Parece que eu não peguei nada Olha Conseguem ver? Ele é muito fininho É como se fosse um pó solto compactado Na minha opinião Ele é de deiga Obviamente Vamos começar com essa paleta Maravilhosa Natural & More De Make B Último lançamento de sombra Tem resenha completa aqui Com vários looks Eu fiquei fascinada por ela Porque vocês sabem Que eu amo Sombras mais frias Tá muito em alta, né Eu vou começar Com essa cor aqui É um tom bem friozinho E baixa intensidade Mais esfarelenta Mas é um esfarelado de boa Assim Não é super esfarelenta Uma paleta bem Coringa Muito coringa Pra quem é bem elegante Bem discreta Mas quer ter Uma corzinha ali De emoção Tem esse azulzão aqui Que tá usando muito Inclusive Bem vibe ali Anos 80 Pra fazer um olho Bem bold Bem gritante Eu amo Sombra azul Não quero subir muito Com essa sombra Quero deixá-la mais contida Aqui Vou trazê-la bem aqui Pra fora Pra dar uma alongada Nos meus olhos Mas me atentando Pra deixar subindo Aqui Pra não descer Se eu acompanhar O formato do meu olho Meu olho fica mais caidinho Porque ele é meio caidinho Aí vem aqui No côncavo Marcando E aí E aí E aí E aí E aí E aí agora eu acho que eu não vou não vou vir com a culpa mais escura vou vir um pouquinho desse tom só que vai ficar demais levemente gente, eu vou tirar o barulho do celular, desculpa vou pegar ai, esses cintilantes são lindos demais sério vou pegar este aqui que é bem cintilantezão mas vou pegar pouquinho ele tem as partículas de brilho pequenininhas no meio eu adoro essa fórmula com partículas de brilho pequenininha eu acho que fica tão delicado tão bonitinho, tão fadinha tão mais moderninho, eu gosto olha, e super super fininho tem esse aqui, ó esse mate bem clarinho que ele seria ótimo pra iluminar aqui, ó só pegar um um pincel limpo ó, bem pigmentado esse tom com esse pincel vou pegar esse mais clarinho que eu usei o primeiro tom que eu usei somente vou passar um lápis bege na linha d'água esse da Vult não é um super lápis não mas ok, eu preciso encontrar um bem mais macio mas eu não quero pagar super caro no lápis de olho, gente por exemplo, eu tenho lápis de olho super barato da Melu que são incríveis então eu queria igual só que eu não sei se o da Melu tem um tom claro que não é fórmula em gel a fórmula em gel ela é pigmentada como nenhuma outra assim e o mais eu acho que o mais interessante pra mim é que apesar de ser muito pigmentada ela seca totalmente né, o em gel não sai por nada vou usar este blush da Nina Secrets a Mora Segredo que eu tô numa vibe assim de um blush mais concentradinho aqui, ó na bochechinha aqui mesmo sem subir pras laterais como essa make é mais fria resolvi colocar esse blush frio que tem tempo que eu não uso e eu acho ele lindo 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 e ele é muito bom de trabalhar apesar dele ser bem emoliente quando você bota a mão nele dá até um sustinho ele é bem pigmentado então peles pretas vão conseguir usar e ele esfuma muito bem ele não é difícil de trabalhar apesar de emoliente eu não acho só tomar muito cuidado quem já tem uma idade aí a partir dos 30 e poucos que tem isso aqui mais caidinho cuidado pra não descer esse blush que se você descer um pouquinho a mais o semblante desce junto, tá? então parece que o rosto tá mais caidinho olha que cor linda cor de queimadinho de frio apaixonada podia ter feito com o impó também da Mari Saad cherry, cherry uma coisa cherry tem tempo que eu não uso tô com saudade vou usar aquele blush também vou passar um pouco de bruma vou usar essa da Melu de frutas vermelhas porque tá meio que no fim e volto vou usar o iluminador All Over Glow da RK by Kiss que é um iluminador em bastão cremoso bem discretinho então tem um tom de champanhe perfeito pro dia a dia eu achei que tava gravando gente, esqueci total e passei já um pouco ele é bem eu tô muito fissurada naquele da Nath Capelo da paleta Lily mas aquele é muito estouradinho hoje eu tô querendo algo um pouco mais leve pouquinho um pouquinho aí o que eu vou fazer eu vou vir com o blush o pincel que eu usei blush e coloco assim por cima que ajuda muito a dar um blend assim, tá? a não deixar marcado ali onde a gente colocou esse da All Over Glow tem esse tom eu acho que tem mais um um meio cobre assim eu amo este produto eu amo, amo, amo e agora? batom batom eu queria um batom escuro apesar que eu queria algo mais mais discreto sim mas eu queria um batom escuro porque meu namorado se amarra em batom escuro então eu queria fazer uma graça, né? muito de terracota acho que é claro e quente é deixa eu pensar aqui o que eu vou colocar ai, vou fazer um combo aqui que tem tempo que eu não faço eu amo vou usar o lápis de boca marronosíssimo da quem disse acabou que não é um perfume escuro que eu vou usar nossa, quente esse lápis não lembrava que ele é tão quente não, não, não deixa eu passar esse aqui, ó este aqui da Eudora que saiu de linha acho já é esse é mais frio eu adoro fazer ombro lips mas eu não gosto como fica marcado as vezes o meu fica marcado sei lá não me atento vou usar este batom aqui hidratante da quem disse Berenice na cor aliás esse é marronzíssimo gente o lápis de boca eu não lembro o nome é um batom super confortável hidratante deixa a boca hidratada um tom mais neutro tá torto tá torto tá torto e por cima esse aqui, ó da L'Oreal 206 nude com graça da linha cintilante amei o tempo que eu não usava estes e eu amo, amo, amo estes até vou deixar aqui pra eu usar mais de uma água que eu só usava eles minha sobrancelha tá muito escura meu Deus deixa eu acertar aqui passar um pouquinho de pó nela pra diminuir aqui essa intensidade cabelo que não secou e é isso ai gente mais coisas assim vou passar a Legendary Extension da Avon e já volto resultado final foi esse eu adorei fazer o vídeo espero muito que vocês tenham gostado vou mostrar meu look pra vocês gente gente bagunça bagunça a look final ficou assim calça jeans wide leg essa é da coach tá lá rinho gente mas né porque uma vez esse calça tá boa essa blusinha aqui é da loja da minha prima eu vou deixar abaixo o link tá da loja dela só vende tricô vende jeans também os jeans são lindos entrega pra todo o Brasil os tricôs são lindos essa blusinha e um precinho ótimo sabe aquele preço ótimo ali essa sandalinha aqui eu tava doida pra começar a usar essa semana já usei ela vou usar esse eu não sei o nome disso gente eu esqueci o nome disso e é da uma marca que eu não conhecia também Fiero muito muito confortável embaixo ela é de borracha então não esquenta o pé porque ela é de pelucinha só nessa parte de cima assim ai gosto gosto é de pelucinha dá pra ver e é isso brinco aqueles brincos que eu sempre uso o cordãozinho meu cordão novo aqui de presente de dos namorados que eu vou mostrar depois eu acho e é isso gente bora quero mesmo é viver pra esperar esperar devorar você meu pelo do cílio tá diminuindo tá ficando mais fino porque tudo agora tá manchando em cima toda vez que eu passo máscara tá manchando em cima e não era assim e eu não gosto desse efeito tem pavor parece que eu fiz um delineado eu não gosto delineado pra limpar depois é um saco você vai limpar bate no pelo do cílio que complicado clica